Música Fala meus queridos Se pá, minhas queridas Cachorro, para de latir, véi Nem minha cachorra tá latindo Só pra você ver como é que esse cachorro não tem pá É, a gente tá aqui com A gente, sei lá Hoje eu estou aqui com um novo vídeo Trazendo pra vocês Two interviews Que pra mim, que é naquele inglês Meio pajutinho, né Ou melhor, naquele inglês de jogo Que eu acho que é o inglês que a gente aprende nos jogos É melhor do que a gente aprende na escola No ensino fundamental E no médio também São duas entrevistas Que é um minigame Criado por Mauro Vanetti Bom, não sei Que parece que eu tenho que dar um jeito de Ser contratado Ou passar nas duas entrevistas Usando as mesmas escolhas As mesmas respostas Certo Agora são Eu tô tentando abrir aqui pra mostrar pra vocês É... Eu tenho que só colocar um pouquinho mais de clareza aqui Vou mostrar pra vocês as horas agora Cachorro, cala a boca, véi Ahn... Ahn... Date e hora Aqui está... Pô, vai, que pedra, hein Ah, vou mostrar aqui, ó Esse jeito aqui, ó Aqui está Date e hora Date e hora São 18h35 Beleza Vamos lá pro jogo E antes eu quero só falar mais uma coisa aqui pra você Meu amigo Nerd Cabeludo Nerd Das cavernas Sei lá É nerd que tem cabelo, véi Tu é um vacilão Tá ligado? Tu é um vacilão, mano Mano, não Você não chega a ser um homem Por que, gente? Por que eu tô falando assim Ainda mais perto da câmera? Porque... Eu recebi um e-mail Spam Tá? Tem alguns comentários que são marcados como spam Mas na verdade não são, né São tipo Ah, like e tal Ah, gostei do vídeo Blá, blá, blá Às vezes caem no spam, né Só que teve um de um tal de nerd Sei lá Das quantas E eu tô com raiva disso Pedindo O mesmo comentário De quando ele fez há um tempo atrás Que eu fiz um vídeo de Castlevania Curse of... Curse of alguma coisa Sei lá o quê Que eu falei sobre o cara E ele tinha me mandado o mesmo comentário Que ele me mandou Ante ontem, eu acho O mesmo, velho Vocês estão ligados Como... Como... O que que isso tem a ver? Significa que o cara Simplesmente tá mandando Esse comentário programado Pra um monte de canal aí Pra ajudar, velho Eu não ajudo Tá? Eu não ajudo Você não manda esse vídeo Esse comentário pra mim mais não, tá? Porque eu fiz um vídeo Falando do seu canal Tá ligado? Tentando te ajudar E tu me manda a mesma mensagem, velho Mesmo Não mudando nenhuma frase Pra ele ter mudado Você tá avisado Não é aquela coisa De ameaça Mas eu não ajudo não Você pode crescer Você pode ser maior que eu Do que algum tempo, velho Só que Tu é moleque, velho Tu é moleque Você não tem que ficar Invadindo o canal dos outros Ficar pedindo E não valorizar o que a pessoa fez Sacou? É isso que eu tô falando, gente Pedir é uma coisa Ah, me inscreve no canal Eu não me importo, velho Se o canal for da hora Se for de jogo que eu gosto Eu provavelmente vou me inscrever, velho Mas aí Eu ajudo o cara Tá ligado? Eu ajudo o cara Porque ele tinha me pedido E tal num e-mail Que eu fui meio assim Ah, eu sou o Bobozinho Eu vou ajudar, né? Porque não são todos os youtubers Que ajudam, tá? Eu ajudei Só que o cara não valorizou E mandou a mesma mensagem de novo, velho Talvez vocês não entendem Mas vamos pro jogo, velho Vamos parar Mas que eu tô com muita raiva disso Eu tô, velho Bom, vamos lá Duas entrevistas Eu nem sei se tem áudio de jogo Aqui, velho Quando eu vi a imagem desse jogo Que é indie Eu vi em italiano Aí que eu pensava Vou fazer um vídeo em italiano, velho Um jogo em italiano Não entendo nada de italiano Então vai ser engraçado Só que agora eu vou fazer em inglês, beleza? Vamos lá Inglês Tá escolhido o inglês aqui Start game Bom, isso aqui são as duas Fique calmo Respire fundo Seja confiante Martim Tá falando Fique calmo Agora é a mesma coisa Pra Irene Sem problema Eu acho que vai ser mais interessante Se eu fizer de uma linguagem que eu não entenda muito bem Que é o italiano Eu queria fazer em italiano Doe coloque de lavoro Ah, se alguém for da Itália, mano É nóis Tamo junto Valeu Tamo junto Tamo junto Então, isso Fique forte Inicia a partida Estare calmo Respirare piano Mostrar-me seguro Se mostrar seguro Ah, que é isso Tare Meto I Gio Eu vi uma parada Ah, tá Meto I Gio I E O Emeglio Dino Tô com celular Ah Não, porque eu tenho que usar Vocês vão me desculpar Mas eu tenho que usar Um tradutor aqui Se não, se não, não rola Não Google Tá me entrando no Google Vou dar um menos um aqui Já entrou no Google Só que não tá aparecendo a imagem do Google Aliás, tá bem lá no cunzinho Se você diminuir aqui Deixa eu ver se agora aparece Aqui, a gente tá no Google Google Translates Tá fazendo um calor, véi Que que é isso Deixa eu ver aqui Podia dar pra tipo a gente tirar foto, sacou? E aí a gente Mas não é Aqui a gente tá pedindo aqui pra eu adicionar Eu vou escrever aqui de Eu não vou fazer esse vídeo todo É só porque eu quero mesmo Esse foco de YouTube vai ficar muito grande De hoje Ele Joias? Devo colocar Ah, melhor não Não, vamos ser assim básico Buongiorno 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 Uhum Esse auditório Me ajudou Coloquio Coloquio Inimperfecto horário Ae Nós é firmão Tá Arrivado em horário Tá La pontualità A um coloquio É uma Coça Te apresa Te apresa Beleza Vou só abrir a porta aqui porque Tá fazendo calor Beleza, vamos lá Um Uhum Um Roleto Com atenção E seu currículo Parece que ele viu Com atenção Meu currículo Sei lá Ok, meu currículo De boa Como se descreve Uma pessoa capaz Ambiciosa E de grande E de grande Profissionalità Uma pessoa Reservada E dirigente Se alguém Saber falar Estadiano Por favor Não me julgue Porque eu não falo Entendeu Eu acho que Esse é o primeiro Que eu estou Falando Interso Sensor Acho que Em que sentido Vou marcar o primeiro A gente tem que se mostrar Sabe A gente pode Nossa Roboticão Muito fofo É Bene Haleto Haleto Su nosso Cito De coça Se ocupiam O piano Fim certo Business Intelligence E funcione De suporte De suporte Certo Ativita De consulenta B2B E B2C Não sei o que que é isso Aos e cerca De suporte Nóis Nóis Capitó Beníssimo Beníssimo Vou marcar o primeiro Aqui vai Se ocupiam De sodisfar Lei Agência Deu cliente Com Intervinte Mirate Atuto Tondo Just in time Peraí Just in time Não é inglês Não? Mistura Isso É isso Não é? Mistura As frases Eu vou só acender A luz aqui Sei lá Vai Oh meu Deus Ah meu chinelo Agarrou o negócio Ah já tava cedo Beleza Vamos lá Oh bota Estão enrolando os fios aqui Ok Deixa eu só virar um pouquinho Pra cá Ahm Tá Isso aqui eu já li Ah Pela mansión Per cui ha avanzato La sua candidatura Hala necessaria Preparazione Absolutamente Credo de sim Lóis Absolutamente sim Competência Ok Ah 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 Que velho Hum Como se vê De daqui A vinte anos Velho Como eu me Vejo daqui a vinte anos Eu acredito que seja Pergunta Porque já me desfizeram Essa pergunta Né Então acredito que seja Suna Espiaga Deu Caraíba Não entendi Com uma família E uma carreira sólida Como me Eu acho que eu estou falando Muito em espanhol Mas não sei se é Não sei como é que Estaliano fala Come uma persona Focalizada Suiçoe Eu vou marcar Essa aqui Posso domando Ah Nossa As duas pessoas O homem e a mulher Agora que eu vi ali O quadro preto e o quadro marrom Marrom O quadro cinza Mas beleza Posso domandá-lhe Qual é seu status civil Ah Se quer saber se sou solteiro Ou sei lá Eu ia falar grávida Mas não sei porquê Ah Ah Estou procurando Uma convergência E como se vê Veio É muito estranho Ah La disconfusione Me impedisse De pensar Ao matrimônio Ah tá Alguma coisa Que ajuda ele De pensar Em matrimônio Se estás Por si bene Dantino La domanda Me sembra um pó Qual era o logo Ai caraca Qual é essa Yeah Passei nos olhos Hum A qual é Di velo Salarial Aspire Jesus Aspirelebe Aspire Putz Não Isso aqui você está me zoando O que vai lá meu filho Olha Vai ter que ser nesse negócio aqui As Jesus Véi Parece que está me xingando Aspire D B Em português é Aspire Rece Rep Ups Putz Nem aqui Nem aqui conseguiu entender Véi Aqui Ah que bosta Não está aparecendo Nossa Aqui está expirar Aspire e reb Em português Não Deixa eu Deixa eu colocar aqui Como ia falar Aspire e reb Deixa eu ver como é que fala isso Em Traduzir Ah tá Não deu Mas é espanhol Italiano Deixa eu ver se eu coloco aqui em italiano Ah deixa Vamos lá velho Vamos lá Deixa eu ver Não entendo o que é E E Deve E Uma Cosa Cine Do Lavor Gratia Gratia A presa loura Sopera Ali Oh pai Vem cá Cipidão Vem cá Rola ela então Só me fala aqui Só me fala O que você acha que está escrito aqui Garrilha? Garrilha? Isso aqui está em italiano Garrilha Ho No Amor Como é a Ando E C Давай C Bien Sé Propuser Vamos lá Vem cá Nú Dias Em 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 No Espera Dias Eu posso trabalhar bem Estrampo De novo Já roto Arrotou ainda pro cima Beleza Esse foi o vídeo, galera Muito obrigado para quem gostou do vídeo Deixa o like aí pra ajudar Divulguem essa parte aqui Que eu não fico assim Fazendo spam em nada Mas que é importante Só que eu não faço Porque Sei lá Sei lá Então divulguem aí Se você gosta dos meus vídeos Divulguem aí pra todo mundo aí Tá espalhando aí, pano preto na cidade Tá ligado? Colar nos post O nome do meu canal e tal, sei lá Só divulguem, Twitter Dê essas paradas aí que vocês mexem Que eu não mexo, e é nóis, fui!